Eu montei aí, eu montei a extensão desse menino aí. A primeira vez que eu fui cantar foi o samba tradicional brasileiro e ninguém vai lá cantar assim. É pra mostrar pra vocês, pra vocês tivessem a mesma impressão do time. Eu fui abrindo e pedi a parte do meu filho de casa. Sabe o maluco e o meu filho de graça é teu pra ver. Eu quero ver te o seu doce comendo a nossa cidade. Eu te esqueço da querer conhecer a nossa palanca. E o banheiro vai comer os braços. Vai entrar com as minhas a caras velhas e amará. Não é que essa briga já não sou verdade e ganhar. Brasil, me esqueça de se espantar. E o banheiro vai ser que não querem o samba. Pois aqui tem um mundo diferente. Outras erras, pouca gente, não vai o que te matar. Mas eu, que faço os valores, faço as minhas ações. Pois aqui tem um mundo diferente. Brasil, me esqueça de se espantar. E o banheiro vai ser que não querem o samba. Brasil, me esqueça de se espantar. E o banheiro vai ser que não querem o samba. Brasil, me esqueça de se espantar. E nos iluminai os seteiros que não querem o samba Pois a atenção é diferente não pras caras Outra gente não abata que te manda E te drama que vai tocar Reuno nossos valores, façam e as circunstantes E pressam e não vai nos ensino Brasil, que em quebra o panqueiro E se não vai nos perder E nós queremos amar Brasil, os centavos dos randes E nós queremos amar E nós queremos amar